A cada noite o sol que ilumina Na cada chuva o céu que se abre Cada receio uma força de venta Pra cada noite uma coragem Pra cada susto um carinho que acalma Pra cada derrota uma nova vontade Pra cada choro um sorriso na alma Pra cada luz uma saudade O coração disposto a vencer O horizonte corre pra voar Conquistar, poder nascer E mais longe brilhar A cada esforço um amor é flagelar 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 A cada noite o sol que ilumina A cada chuva o céu que se abre A cada esforço um amor é flagelar A cada esforço um amor é flagelar A cada esforço um amor é flagelar Acabamos uma saudade Um coração desportar Vencer no horizonte Toque pra voar Conquistar Renascer É mais onde brilhar Zá cá a lhe esposo De durante a minha Zá cá a lhe esposo De durante a minha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL